Termina amanhã o período de inscrições para cursos gratuitos do Instituto Tecnológico de Goiás. São mais de 5 mil vagas nas 25 unidades da Rede Tego, espalhadas em todo o estado. Só para a Goiânia, 1.350 vagas estão disponíveis, e tudo de graça. As oportunidades são de nível técnico, capacitação e qualificação profissional. Entre os cursos estão técnico em administração, técnico em enfermagem, informática básica, auxiliar administrativo, cuidador de idoso e corte e costura. As modalidades têm diferenças, principalmente na carga horária. O curso de capacitação é um curso de menor duração, menor carga horária, em torno de 120 horas. O curso de qualificação é um curso mais prolongado, 180 horas, vai abranger mais conteúdo, matérias curriculares mais completas. O curso técnico é um curso já de maior duração, de dois anos. As inscrições devem ser feitas presencialmente em alguma unidade do ITEGO. Hoje a qualificação profissional é essencial para você buscar uma inserção no mercado de trabalho. Ou mesmo você, uma promoção interna dentro de uma empresa, você ter o primeiro emprego. Existem alguns estudos, que nós já levantamos, incluímos na própria rede, que quem tem um curso técnico, por exemplo, tem um índice de empregabilidade superior a 80%. 10% 10% 10%